MÚSICA Vai cair, vai cair! Double kill! Luzcat em One! Brilha na Teamfight! Tentou gastar o flash de útil, Lúcio vai iniciar para proteger a Torre Já consegue dois encantos por ali Mas, às vezes assim, a Torre vem ao chão, ligação das servas pra cima dele Vai tendo um desengage, chegada agora do robô Acaba sendo interrompido Mas o Flamengo chega com todo mundo pela backline Um, dois, três abates Que podem sair agora pra cima do João Ele não tem flash, mas tem essa investida Atravessa a parede, por enquanto somente duas eliminações O Flamengo vai pro barão Olha o N lá em cima, tá sozinho, isolado Exatamente, olho do desfoi Pega no meio do caminho, o Dammit garante a eliminação Vai iniciar a luta de vez O Dammit agora utiliza o cronômetro Tem o Isler aqui tentando causar muito dano O N ainda tá livre, mas tem o Alternative Limpando a Teamfight Não para, não para não São quatro eliminações Apercante Será que vai dar tempo? Ou pelo menos pega o Ancião Vai dar de cara Acaba sendo pego Tenta sair, mas é neutralizado Ainda assim vira muito dano o N Vai ter o Dimension do Yang Ele utiliza agora o Seuzonia Vai tentar as eliminações A Pain vai caindo E vai partir pro Ace Neutralizado também o Matsukaze Só sobrou um jogador e tá lá Ace Uppercut Eles vão tentando se aproximar Situação complexa A T1 se defende A Pain Gaming tenta fazer essa entrada Momento de tensão Não tem golpear na jogada Eles dependem completamente do dano de uma Teamfight Vem chegando a teleportar agora A Pain Gaming quer a batalha Vai separando o Neutralizado Pra ali o Matsukaze Aumenta toda a equipe da T1 Encontra agora uma brecha Ultimate No Kartuz caindo Tira bastante vida Mas não tem eliminação Abandona um covil somente com um abate A T1 Que jogada mecânica do Lusca Foi demais T1 Na hora T1 T1 T3 T3 T6 T3